Então quer dizer que a Samsung lançou o Galaxy S20 FE 5G, hein? Que merda, hein? Que merda. E aí, galera, como é que tá? Eu vou ativar meu modo... Vou fechar aqui. Eu vou ativar meu modo Nando Moura aqui hoje. Pode ser que vocês não gostem, pode ser que gostem, pode ser que o fanboy vai vir me xingar. Pode ser que não, pode ser que a Samsung nunca me dê telefone. Sério, jovens, tu quer dizer que a Samsung lançou o Galaxy S20 FE 5G? Cara, sabe nesse lançamento, sabe o que mais me impressiona? É que o concorrente direto do Poco F3 não tem 5G. Os canais tech que tem aí, não tô dizendo canal tech, Tô dizendo os canais tech que tem por aí. Tem canal aí que tem um ano que tá fazendo vídeo do S20 FE aí falando que é o melhor celular do mundo. O custo-benefício do S20 FE realmente é um custo-benefício interessante, tá? Aí você tem um lançamento agora que é o mesmo aparelho, e é o mesmo aparelho, só que com a API do 5G. Por que eu digo a API do 5G? Porque é o seguinte, o processador dele tem um suporte ao 5G, que é o Snapdragon 865. Ele tem suporte ao 5G, tá? Só que tem um detalhe, jovens. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. O Poco F3 já tem 5G, Snapdragon 870. O 865 já tem um suporte ao 5G. Então por que a Samsung já não lançou o S20 com 5G, o S20 FE com 5G, sendo que o S20, se eu não me engano, tem 5G. Jovens, sabe o que é que mais me irrita nessas coisas? Não é a Samsung Lancer esse telefone, é a Samsung Lancer quem quiser. É uma galera batendo palma pra isso, mano. Sabe? Vou mostrar pra vocês aqui, cara. Ô jovens, pode parecer besteira da minha parte, mas eu fico injuriado com essas coisas. Não é questão... Eu já meti o pau em xalma aqui também já, tem vídeo aí, ó. Um monte de vídeo aí de eu metendo pau em xalma antes que a galera fale, ah, você iria xalminha ou não. Eu já meti o pau em xalma também, tem vídeo aqui no canal, pode rastrear meu vídeo aí que você vai ver. Tá? E aqui o Galaxy S20 FE. Já vai ver esses valores aqui, ó. Você pode descartar. Por quê? Eu vou pegar aqui, ó. Galaxy S20 FE. Vamos ver os preços dele. Você acha ele aí de 1.800, 1.900, tá? Ele tá batendo muito preço ali junto com o Poco F3, os dois tá com preço muito, muito semelhante. Mas vamos ver isso aqui. Lógico, o Galaxy S20 normal, ele tem versão Snapdragon e Exynos. A versão Snapdragon é top pra comprar. Versão com Exynos, não compra não. A não ser que você esteja precisando de um fugareiro aí na sua casa, esquentar marmita, essas coisas. Aí a versão com Exynos é boa pra isso aí, tá? Mas pra outras coisas, ela não presta não. Então vamos lá. Aqui, ó. Ele já vem... Até o sistema é o mesmo, jovens. Pelo amor de Deus. E eu vou mostrar pra vocês. O TudoCelular, ele não deixa você pegar o mesmo aparelho e comparar, tá? Então aqui, ó. Galaxy S20 FE 5G e o Galaxy S20 FE Snapdragon. Por que eu peguei o Snapdragon? Porque o Galaxy S20 FE só tem com Snapdragon. Pelo menos até então, tá? E aqui, ó. É basicamente a mesma coisa. Custo-benefício desse aqui é melhor, porque ele... Não sei por quê. Mas aqui, ó. Vamos lá. Olha. 5G. É a única coisa de diferença dos dois. Vocês podem pegar essa comparação aqui. Eu vou deixar essa comparação na descrição. Vocês vão lá e olha. Gente, não tem diferença. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O smartphone é o mesmo. É a mesma coisa. E a Samsung lança mais caro só por causa de 5G. E agora eu vou falar com vocês a melhor coisa disso aqui, tá? A melhor coisa disso aqui, jovens, é o que que é? Sabe qual que é a probabilidade de 5G no Brasil? Se a gente tiver sorte, é pra 2024. Tá? Tem ninguém preocupado com 5G no Brasil. Ah, sim. Mas e que em casa tem 5G? Tem. Um 4.5G disfarçado 5G. Tá? No centro de BH, meu Poco F3 pega 5G também. Mas a velocidade de download e pra velocidade, todas as velocidades, tá? De conexão e tudo. Com relação ao que eu tenho no centro de cidade aqui da cidade onde eu moro, é basicamente a mesma coisa. Então, o 5G que a gente tem aqui hoje, ele não é um 5G, tá? Ele é um 5G de conexão. É 5 GHz de conexão. Mas não é o 5G mesmo. 5G pra valer. O 5G all. O 5G. Não é, tá? Então, é só pra vocês entenderem esse pequeno detalhe aí, tá? Outra coisa. A gente tem o mesmo aparelho sendo lançado de novo, sendo que a Samsung já lançou o Galaxy S21 FE, tá? E, mano, sinceridade, tá fazendo igual a Xiaomi. A Xiaomi também tem essas besteiras. Lança o Redmi 10, depois lança o Redmi 10 2022, aí lança o Redmi Note 8, aí lança o Redmi Note 8 2022 com downgrade, sabe? As empresas estão fazendo isso porque a galera bate palma e aceita e sai comprando. Jovens, pode parecer que você não é hater da Samsung. Não, não sou. Não sou. Eu sou louco com o M52 5G da Samsung. Eu sou doido pra comprar esse aparelho. Ele tá caindo de preço. Não vai demorar, eu vou comprar esse aparelho pra mim, tá? Pra eu começar a trazer uns conteúdos de Samsung aqui pro canal. Então, eu quero pegar o M52 5G, porque ele é um excelente custo-benefício. Ele já traz o 5G, ele traz o Snapdragon 778, tá? 778G. Ele tem tela AMOLED, Full HD. Câmera dele é boa. Um amigo meu tem um. O celular é sensacional. Sensacional, tá? É um celular que eu quero comprar. E não vai demorar, eu vou comprar esse celular da Samsung. Pra me trazer conteúdo de Samsung aqui pro canal, tá? O M52 5G. Ah, Sérgio, por que você não pega um Galaxy S20 FE? Eu vou falar que isso é verdade. Eu não gostei do Galaxy S20 FE. Não gostei. Eu achei um celular muito cru. Pra linha que ele é. Porra, ele é um S? É tipo assim, cara. É a mesma coisa de você pegar, tá? Um celular da linha Mi com a interface do Red Note 10. Eu não gostei do Galaxy S20 FE. Quem tiver o Galaxy S20 FE aí, jovens, gosto e... Cada um tem o seu. Eu não gostei. Eu sou 50 vezes o POCO F3. Em relação ao Galaxy S20 FE. Eu sou 10... Um milhão de vezes o POCO F3. Sério. Ah, mas as câmeras deles são melhores. Ah, bom. A câmera do POCO F3 me atende. Só que eu vejo... Eu vejo muito mais coisa do que câmera. Eu vou falar que vocês veem a verdade. Aqui no meu canal, hoje... Se tiver aí uns 4 vídeos por mês que eu gravo com o celular. Porque eu tenho minha câmera. Tá ali atrás ali. Tem minha câmera. Tem a webcam que eu gravo aqui. Elas me atendem muito bem. Então... Mas é isso aí. Agora, a questão aqui, jovens. Negócio de lançamento. É... Gente... Pra mim, o Galaxy S20 FE já tinha 5G. Tanto que eu nunca... Sei lá. Um concorrente direto do POCO F3. Ele tem que ter 5G. Então, ele não é um concorrente do POCO F3. Ele é um concorrente do POCO X3 Pro. E a galerinha do YouTube aí fica colocando os dois. Pau a pau. Ah, ele é melhor. Ele é que isso. Sabe? Então, gente. Pra mim, o lançamento desse Galaxy S20 FE 5G. É só pra agradar... Nego bobo. Por quê? Pra começar. Você tem Galaxy S20 FE. Você vai fazer um upgrade pro Galaxy S20 FE 5G por causa de 5G? O negócio que você vai usar mesmo pra valer só lá pra 2024? Por quê? Tecnologia de conexão por conexão. 4G tá te atendendo muito bem. Você não vê diferença. Principalmente se é maior no interior. Aí sim. Aí que a coisa zanga mesmo pra valer. E a questão, jovens. De pagar mais caro por causa do 5G. Sendo que tudo que um tem, o outro tem. Então, você vai fazer esse upgrade pra quê? Se é que é um upgrade. Tá? Outra coisa. Também. Outra coisa também. Seria mais interessante você fazer um upgrade pro Galaxy S21 FE, por exemplo. Gente, isso aqui é... Mais uma vez, as empresas de smartphone baixando a calça e sentando na sua cara. E tem em nós um monte de youtuber batendo palma, velho. Puta que eu pariu. Eu não quero ser justiceiro aqui no YouTube. Pra mim, cada um faz seu conteúdo. E foda-se. Mas eu acho que bater palma pra uma coisa dessa aí, eu acho... De jeito, vocês me desculpem. Mas eu acho a coisa mais... Zé Oreba que existe. Mais João Deitado que existe. Não faz nenhum sentido. Quem faria o upgrade? Olha pra você ver. Se você tem o Galaxy M52, que é o que eu quero comprar. O M52 5G. Você já tem 5G. Você tem um processador top. Bom pra caramba. Perde um pouco ali em questão de GPU e tal. Às vezes a GPU é até a mesma. Fazem um pouco de processamento do Galaxy S20 FE. Mas não é tanta coisa. Você não vai sentir tanta diferença. O sistema é o mesmo. Então você tá com o Galaxy M52 5G. Você vai fazer o upgrade pro Galaxy S20 FE 5G? Pra quê? Você tá no Galaxy S20 FE. Você vai fazer o upgrade pro Galaxy S20 FE 5G? Pra quê? Mais uma vez. Mais um lançamento que não faz o menor sentido pra mim. Verdade é essa. Conta nos comentários o que vocês acham sobre isso aí. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau. Tchau.